Eu vou falar uma coisa muito importante para quem dirige. Não basta ser um excelente motorista, seu carro precisa estar em perfeitas condições. Uma revisão qualquer na base do olhômetro pode custar sua vida. Seja inteligente, revise sempre o seu veículo da melhor forma possível. Participe desse mutirão. Vista a camisa do Pari. Programa Pari, pela redução de acidentes nas estradas. Programa Pari